Olá, eu sou a Sânia dos Delphicines. Hoje, trago-vos massa de atum. Uma refeição prática, com poucos ingredientes e que todos vão querer experimentar. Vamos lá? Numa frigideira larga, vamos colocar uma colher de sopa de azeite e vamos adicionar uma cebola picada, dois dentes de alho picados e uma folha de louro e vamos deixar refogar por alguns instantes. Da seguida, juntamos um pimento verde em cubos, uma lata de tomate em pedaços e temperamos com sal e pimenta. Deixamos cozinhar por alguns minutos. Juntamos agora duas latas de atum escorridas e o esparguete previamente cozido. Mexemos bem e deixamos aquecer. Retiramos do lume e está na hora de servir a nossa massa de atum. A qual polvilhamos com queijo ralado. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto